Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Estamos com uma questão super interessante que caiu no Enem de 2020. Nós estamos aqui com o caderno azul, a questão 136. Vamos para a leitura. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se Para cálculos das dimensões, será tomado por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo n. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Então vamos lá. 1. O comprimento será de 20 módulos. Então a gente tem que tomar nota, pessoal, desse item aqui que é super interessante. O comprimento será de 20 módulos. 2. A distância dos vértices do losângulo amarelo ao quadrado externo será de 1 módulo e 7 décimos. E um outro item bem interessante, esse 3. O raio do círculo azul no meio do losângulo amarelo será de 3 módulos e meio. Então esse item 1, onde fala que o comprimento será de 20 módulos e que o raio do círculo azul será de 3,5 m. Então é bem interessante para a gente resolver essa questão. Vamos continuar lendo. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei nº 5.700. Então aqui está bem ilustrado, né? O comprimento na horizontal, a largura na vertical, as cores, o círculo azul que vai interessar bastante para nós. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de corte de tecidos verdes, o comprimento é 180 cm e a largura 150 cm e amarelo, o quanto baixo, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do quê? O que a gente quer saber? A gente quer saber isso aqui, do lado do menor quadrado de tecido azul, que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Então essa questão tem várias informações, muitas informações, mas na verdade o que a gente quer saber é só isso aqui. A medida do lado do menor quadrado de tecido azul, que deverá ser comprado para a confecção do quê? Do círculo da bandeira desejada. Então vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para a bandeira, e aí a gente vai fazer agora o desenho, né? Vou desenhar aqui o quadrado, ó, esse aqui é o quadrado. Esse quadrado aqui, pessoal, vai dar, ó, é esse pedacinho aqui de tecido que vai dar para recortar ele para formar aqui a circunferência azul da bandeira, tá ok? E eu quero saber a medida desse lado aqui, ó, desse comprimento. Então se você está bem atento ao resolver a questão, você vai perceber o seguinte, que esse lado aqui, pessoal, esse lado aqui, ó, desse quadrado, ele tem o tamanho do diâmetro. Belezinha? Parece mágica, mas é matemática. E a questão de o valor do raio, diz que o raio vale quanto? Vale 3,5. Se o raio, que é a metade do diâmetro, vale 3,5, logo eu posso concluir o quê? Que o raio, que o diâmetro é o dobro do raio. Logo, esse diâmetro aqui, pessoal, ele vale o dobro de 3,5 da 7N. Belezinha? Esse diâmetro aqui dá 7N. Logo, o menor lado que a gente vai precisar de tecido para fazer essa circunferência azul vai ser 7N. Agora, esse N vale quanto? Então, a questão disse, pessoal, que o comprimento é de 20N. O comprimento da bandeira, né? É de 20N. E aqui, no texto, falou que o comprimento é de 180 centímetros. Ora, pessoal, 180 centímetros é o comprimento, né? Então, eu vou fazer 180 dividido por 20. Cancelo e cancelo. 18 dividido por 2 dá 9. Certo? Logo, 7N vai ser quanto? Vai ser 7 vezes 9, porque o módulo é igual a 9. Como eu tenho 7 módulos, é 7 vezes 9. 7 vezes 9 dá 63 centímetros. Logo, a resposta certa vai ser a letra... Letra Z. Tá o quê, pessoal? 63 centímetros. Valeu! Se tu gostou da explicação e não é inscrito no canal, te inscreve. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.